A manhã de hoje foi de muito aprendizado na Câmara de Vereadores de Ibirubá. Foi aberto oficialmente no município o Agosto Lilás, um mês inteiro dedicado à reflexão sobre a violência contra as mulheres. Também pudera. No Rio Grande do Sul, a cada cinco minutos, uma mulher sofre algum tipo de violência no Rio Grande do Sul. E essa realidade tão dura reuniu pessoas para discutir como construir uma rede de proteção às mulheres que são vítimas de violência. Bom, a gente quer agradecer a todos vocês que estiveram aqui nesta linha. Extremamente produtiva, eu saio muito feliz, muito fortalecida, no sentido de que a gente tem pessoas nas instituições que querem fazer o trabalho conosco. Isso é muito importante para nós. Está todo mundo disposto a fazer o trabalho legal em prol das nossas mulheres, das nossas famílias. Muito bem, vamos falar então com o Vitor, que é da Defensoria Pública. Ele que fez uma baita fala aqui, explicando um pouquinho o papel da justiça nesse processo, que muitas vezes é, no final das contas, é na justiça que cai, né, Vitor? É, pois é. Como eu disse na palestra, né, eu cheguei aqui em 2020 e depois eu passei a perceber quais eram as reais dificuldades aqui na parte criminal da Defensoria Pública, né. E eu vi que mais da metade dos casos que a gente pega na Defensoria Pública são relacionados à violência doméstica contra a mulher, né. E 71% dos casos, o suspeito principal é o próprio agressor, o próprio marido dentro de casa, né. Então, a violência doméstica mata mais no Brasil, mulheres de 16 a 44 anos matam mais do que câncer e acidentes de trânsito. Então, é algo muito grave que a gente tem que tentar trazer aqui para a nossa comunidade para tentar achar uma solução para isso. E aí trabalhar lá na base das crianças, dos adolescentes, para quando eles crescerem não cometerem esse tipo de violência e até mesmo conscientizar os próprios pais dentro de casa. Muitas vezes se tem a ideia errada, né, de que a Defensoria está ali para defender o agressor e não é esse o papel, né. A mulher que sofre também, ela também tem o direito a ter um atendimento tanto da justiça quanto da política pública de acolhimento e a Defensoria também faz esse papel, né. Sim, com certeza. Apesar de só ter eu de defensor público, né, o que acontece? A gente está de portas abertas para receber qualquer mulher vítima de violência doméstica. A gente encaminha pedidos ao juiz para que haja o deferimento de medidas protetivas, alimentos, a mulher sofreu violência, saiu de casa, o marido a gente pede para ele sair de casa e ela ficar na casa com as crianças, buscar pensão alimentícia para poder auxiliar na criação dos filhos. Então nós estamos de porta aberta não apenas para defender o agressor nos processos criminais mas também como porta de entrada para a mulher que sofre vítima, que é vítima de violência doméstica. Vamos começar com a Neiva, né, que é assistente social do município e ela vai nos contar um pouquinho qual que é o papel da assistência social aí no atendimento das mulheres e como que se insere também o CRAS aí nessa rede de proteção que tem para as mulheres. Isso, né, então eu sou assistente social, faço parte da rede de proteção e quanto assistente social a gente faz o acolhimento dessas mulheres quando elas buscam ajuda. Então geralmente elas buscam essa ajuda junto à delegacia de polícia e aí a delegacia nos aciona, ou aciona a rede, né, para fazer os encaminhamentos. Então quanto assistente social a gente faz uma escuta dessa mulher, faz o acolhimento, né, e aí posteriormente a gente faz os encaminhamentos necessários. Muito bem, eu vou falar aqui com a vereadora Maria Elane, que estava atenta a todas as palestras aí, né, que teve hoje aqui, momento muito importante das mulheres e ela que faz parte aqui de uma das câmaras mais femininas do Brasil. Qual o papel das vereadoras, especificamente dos vereadores também, claro, né, neste processo todo de acolhimento das mulheres, Marilane, bom dia. Bom dia, Cristiana, tudo bem? É, Cristiano, nós, a Jaqueline é a procuradora, eu sou adjunta, nosso trabalho é, bom, sempre estar à disposição, mas tem um dia específico, que é na quinta-feira, né, a Jaqueline está aqui de manhã na sala da procuradoria, eu estou à tarde, estou aqui para acolher quem necessita, né, e as mulheres, elas têm toda a rede, tem no CRAS, tem na assistência social, né, então, não necessariamente que, às vezes, ela fica com medo de ir na delegacia, então procure nós, as mulheres, estamos aqui para se ajudar, né, para se auxiliar, para abraçar, para acolher. O Agosto Lilás é promovido pela Prefeitura Municipal de Ibirubá, através da Secretaria de Assistência Social e Habitação e também Coordenadoria da Mulher, pela Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Vereadores, e tem a participação, é claro, também da Defensoria Pública do município de Ibirubá, Polícia Civil, Brigada Militar e tantas outras entidades que fazem aí do Agosto Lilás, um mês muito importante para a conscientização sobre a questão da violência contra as mulheres. Com imagens e edição de Cristiano Lopes, Redação Integrada, Rádio Cidade e Jornal O Alto Jacuí.